Já de volta do nosso comercial, já estou com a Jane Panaro Queiroz, ela que sempre está por aqui trazendo novidades do Sebrae e hoje está com uma novidade, olha, e que novidade, hein? Até eu gostei da situação. Então hoje nós vamos falar sobre a Empretec. Então nós vamos começar com a Jane, a Jane que está por dentro de tudo, ela que sabe explicar e assim nós vamos aproveitar, vamos absorver bem tudo que ela vai falar, porque eu também estou bastante curiosa. Boa noite. Olá, boa noite. Então muito obrigada. Imagina, tudo certo por mais uma vez nós estarmos aqui com você. Verdade, né? Muito bom. O que é a Empretec? Vamos falar um pouquinho a respeito. Então o Empretec, ele é um curso que foi desenvolvido pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Ele é aplicado em mais de 40 países e aqui no Brasil quem tem a autonomia, a liberação na realidade para executá-lo é o Sebrae. O Empretec, ele é um curso de empreendedorismo. Ele é considerado o melhor curso de empreendedorismo do mundo. Nossa! Isso. Inclusive, para você participar dele, é somente uma vez na vida. Ou seja, você precisa estar no seu momento empresarial e no seu momento pessoal para que você possa fazer. Aí pergunta-se, nossa, mas o que tem de novidade, de tão importante que eu faço uma vez na vida? É um curso aplicado em mais de 40 países. Então ele é trabalhado as características empreendedoras. Correr riscos calculados, oportunidades, parcerias, gestão do negócio, atrelado ao comportamento do empreendedor. Então muitas vezes a gente fala sobre um negócio dar certo e ele está atrelado ao comportamento do empresário. Quantos negócios saem a partir do Empretec? Existe um histórico que os participantes, as pessoas que participam do Empretec, depois de um ano, elas têm no mínimo de 35% a 70% de aumento do faturamento da empresa. Porque nele você tem a oportunidade de abrir um negócio, tem várias dinâmicas lá, você trabalha e você fecha o resultado desta empresa. Neste exercício, você vê o quanto você tem muito mais potencial empreendedor do que você imagina. Então o Empretec, ele é um curso direcionado para quem já tem uma empresa e deseja potencializar ainda mais os seus empreendimentos. Ou, quero abrir um negócio, posso? Pode. Como faz para participar? Olha só, já estou perguntando e respondendo. Fazendo o Tamires aqui, né? Vai, vai indo que eu estou gostando. Então tá bom. Para participar, primeiro você precisa entrar em contato com o Sebrae. Nós temos então no Paraná inteiro e aqui em Humarama o curso vai acontecer agora de 23 a 28 de maio. Então primeiro você entra em contato com o Sebrae. Nós encaminharemos uma ficha onde você preencherá alguns dados ali. Na sequência fará uma entrevista com uma selecionadora que ela vai ajudar você a identificar se é o seu melhor momento empresarial e seu melhor momento pessoal. Porque quando a gente fala de mexer com as nossas características, com o meu eu e o meu potencial, porque a gente sai de lá assim entusiasmado, né? Pelo potencial que nós nos descobrimos, a gente também mexe com o nosso emocional. E por exemplo, aí eu perdi um ente querido, estou com alguma dificuldade. Então talvez não é o momento de fazer agora, mas num outro momento você pode fazer. Então por isso a gente passa por esse filtro, tá bom? Sendo aprovado, você pode fazer a sua inscrição e aí participa do seminário. O que acontece dos dias 23 a 28 de maio, das 8 às 18 horas. É o dia todo. É o dia todo. Mas você, o almoço no caso não é por conta do Sebrae não. Você pode, você sai para almoçar e depois você volta. Isso, tem o horário de almoço, né? Então geralmente ali com as facilitadoras, que é no mínimo duas, dois facilitadoras ou facilitadora, que vão conduzir, eles dão intervalo para que você vá para casa. Confesso que a partir do segundo, terceiro dia tem algumas atividades que você tem que realizar e muitas vezes o pessoal acaba indo almoçar juntos, realizam as atividades no horário de almoço, passam um pouco do horário, mas tem sim horário de início, almoço e horário de término. Ótimo. E isso acontece tudo no Sebrae? Isso mesmo. Será no escritório do Sebrae. Aqui em Humarama já tem mais de dois anos que nós não temos, até mesmo porque devido à pandemia ele é um encontro vivencial, mão na massa, então precisava do presencial. Então agora nós estamos retomando. E é isso aí. E o valor? Investimento de apenas R$2.500. E a gente pode parcelar em até seis vezes o cartão de crédito, em algumas parcelinhas lá, uma mais duas, um boleto. Facilitam bastante para que as pessoas façam o curso. Sim, sim. Nossa, gente, que espetáculo, hein? Puxa vida, você vai descobrir aquilo que você nunca viu em você, eu acho. Mais ou menos isso. Isso, eu tive a oportunidade de fazer em 2016. Como colaboradora do Sebrae, eu fiz em uma cidade vizinha aqui e foi muito bom. Eu identifiquei, assim, em alguns pontos, uma autonomia, uma tomada de decisão que eu tinha muita oportunidade de melhoria, sabe? Então, hoje as tomadas de decisões, elas são mais fáceis porque elas são calculadas. E a facilitadora, né, que fez a palestra recentemente para nós, ela falava assim, muitas vezes a gente fala correr riscos calculados, o empreendedor precisa fazer isso. Mas tem muito empreendedor que corre, 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 mas não calcula o risco. E aí não chega a lugar nenhum. E tem gente que calcula, calcula, calcula e não toma iniciativa, né? Então, por isso é importante você aprender a gerir com cuidado, com zelo, mas com iniciativa também. E essa iniciativa tem que ser assertiva, não é? Como diz, correr, correr e sair fazendo de toda qualquer forma, né? Precisa ter todo um direcionamento. E o Sebrae está à disposição para ajudá-los aí. Agora, isso é só para o Moarama ou para os municípios vizinhos? Podem, podem participar. Moarama e região. Inclusive, pessoas na cidade do Paraná, se estiver fora, que desejarem fazer, podem também. Isso vai acontecer só em Moarama ou vai acontecer em outros municípios? Aqui no Arenito Caioá, em Moarama. É aqui. Isso. Mas está acontecendo. Em Luanda, nós teremos no começo do mês que vem, de junho. Em Maringá, esse ano terão alguns também. Campo Mourão. Então, Cianorte. Porque acaba concentrando mais aqui mesmo, né? O pessoal daqui. É. São os grandes... As principais cidades. Este ano, devido ao retorno da pandemia, nós estamos realizando sim. Até quantas pessoas? É limitado ou não as vagas? Vagas limitadíssimas, no máximo 22 participantes. Ah, é? E nós já estamos com mais de 50% das vagas, na verdade, umas 15 pessoas ali, efetivas, já pagas certinhas. E aí, várias pessoas na lista de entrevista, né? E aí, tem algumas pessoas que não estão no momento, vai ficar para uma segunda opção. Então, temos poucas vagas, mas nós deixamos aqui reservado para que os clientes da Tamiris, né? É verdade. Que os ouvintes aí possam aproveitar essa oportunidade. Verdade. Agora, vai acontecer, né? De 23 a 28. É isso, né? É o dia todo. Mas tem uma previsão de acontecer um outro este ano ainda ou não? Tá. Nós desejamos, em outubro, trazer um outro. Aham. Mas, por enquanto, aprovado é esse agora. Então, tem que aproveitar é esse. Tem. Porque pode, né? A gente não sabe. Isso. Como diz, basta vir para acontecer as coisas. Pode ser que não tenha lá em outubro. Vai ter só ano que vem. Então, né? Mas pode acontecer. Mas fique bem à vontade, Jane, para você reforçar esse convite, então, para o pessoal. Inclusive, nós temos empresas que nasceram a partir do Empretec. É. Que as pessoas fazem, experimentam ali o modelo de fazer negócio, como fazer negócio. E, a partir dali, elas saem inovando o que já trabalham ou muitos abrem uma nova atividade. E nós temos atividades que foram abertas ali em 2008, 2009 e que hoje é uma grande empresa. Eu estou falando faturamento superior a 4,8 milhões por ano. Então, que nasceram dentro do Empretec. Nós temos diversos outros entusiastas aí que falam que o Empretec salvou a vida empreendedora. Porque, de novo, não existe milagre, né? Mas existe, sim, uma metodologia, uma forma de fazer você gerir melhor os seus negócios a partir do seu autoconhecimento e da sua tomada de decisão como empreendedor. Agora, isso, quem vai participar da Empretec é empresário ou não pode ser empresário? Vamos deixar bem claro para que as pessoas já fiquem bem cientes. Eu não sou empresária e gostaria de fazer. Eu posso? Pode. Se você tem o interesse em empreender, é o seu momento, tá? Ele, para quem é empresário, é aproveitado ainda mais. Mas ele é aplicado para quem? Quer empreender ou já tem o empreendimento? Nele, você tem oportunidade, tem um capítulo que eu me lembro, que a gente faz o planejamento para 5, 10, 15 anos. E isso na vida pessoal e na vida empreendedora, sabe? É muito bacana. E olha que eu fiz e tem acontecido, viu? Então, assim, quando é que a gente para, às vezes, para traçar para tanto tempo, né? Os nossos objetivos. E ali você faz de uma forma orientada. Porque pensar e querer, nós queremos tantas coisas, né? Querer, muito. Mas de uma forma orientada, de uma forma ciente, enfim. Verdade. Mas fique bem à vontade, então, para deixar o seu recado. Então, para você que deseja fazer o Empretec, que é o maior e melhor curso de empreendedorismo do mundo, também realizado em mais de 40 países, podem procurar o Sebrae de Humarama, que fica na Rua Floraí, 4295, ou através do telefone 3623-8101 e faça a sua inscrição. Nós estamos te aguardando. Muito obrigada, que Deus abençoe e sucesso, Jane. Obrigada. Essa menina já é uma menina de sucesso. Sempre trazendo coisas boas para a gente, sempre novidades. Principalmente cursos. Então, pessoal, entre em contato com o Sebrae. As inscrições estão abertas. Estão. Estão abertas, entrem em contato e façam, não percam tempo, porque já metade, 50% já, já estão prontinhas, tá? Como a Jane já falou. Eu fico por aqui. Eu vou para o comercial. Na volta, tem um vídeo meu que eu fiz, né? Na Ravanello, lá em Gramado. Onde eu fui fazer um curso de vinho. Muito bom, vale a pena. Volto já. Onde eu fui fazer um curso de vinho. 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 Onde eu fui fazer um curso de vinho.